Eu rezo por Angola Minha banda é minha pátria Eu rezo por Angola Minha banda é minha pátria Sempre que vejo notícias eu vejo as mesmas coisas Crianças morrendo, jovens sem prego e nas ruínas Vejo crianças a morrerem de frio por falta de abrigo Enquanto chorando para ter um ombro amigo Eu rezo por Angola e pela mamã que chora Que para alimentar os seus filhos ela pede esmola Eu rezo pelo jovem que nunca desiste E com muita batalha e perseverança sempre insiste Estou cansado de ver miséria no meu país E eu peço a ti senhor que corte todo o mar pela raiz Eu juro que me vem lágrimas nos olhos Quando vejo uma mãe a chorar por causa dos seus filhos Que tão prestes a morrer na cama de hospital Num país onde o pobre é sempre tratado como um animal Mas agora entrego tudo para Deus E peço que ele cuide de mim e também dos meus Eu rezo por Angola Minha banda, minha pátria Eu rezo por Angola Minha banda, minha pátria Eu rezo pelo jovem que tá no mundo das drogas E peço que o senhor lhe afaste de todas as intrigas Eu peço que o senhor dê forças àquele pai Sem emprego que pela família ele vai lutando Incrível como um peste tão rico pode ser tão pobre E no fim de tudo é o meu povo que sofre Mas eu tenho esperança tudo vai melhorar Eu peço pelos joelhos no chão Eu peço a Deus, vem nos ajudar Dica pinda com o nene, estenda a tua mão Derrame a tua glória e tiro o meu povo do chão Eu rezo pelos pobres e todos os seus familiares Por crianças abandonadas que tão sem lares Eu rezo pelo jovem empreendedor Que quer subir na vida mas só encontra espinhos ao seu redor Eu rezo pelo estudante que tá sempre na luta E peço a Deus que lhe dê vitória absoluta Eu rezo por Angola Minha banda, minha pátria Eu rezo por Angola Minha banda, minha pátria 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 Minha banda, minha pátria